Oi gente, muito boa tarde pra você, sábado 25 de março nós estamos no Parque do Rio Jaú, uma ação muito bacana, que era assim, ia ser uma coisinha simbólica só pra marcar data e aí grandes mães, grandes pais fazem de verdade a história. E é isso que começou, podemos dizer, a ser feito hoje pra marcar o dia da síndrome de Down, pra que você entenda que ninguém tem doença, não, pra que você entenda que todo mundo é normal, é claro que cada um com as suas limitações, assim como temos as nossas. Mas eu vou começar falando com quem conversou comigo ontem, a Miriam Borgo, era uma sementinha e virou um baita piquenique, é isso né Miriam, boa tarde. Boa tarde, Boni, tudo bem? É exatamente isso, é uma sementinha que em uma semana brotou e floresceu. E hoje nós tivemos o nosso primeiro encontro, nosso primeiro piquenique em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, que foi no dia 23 de março, que comemora-se. E hoje nós realizamos o piquenique com algumas famílias a princípio e por fim tomou uma proporção, vieram famílias de Jaú, da região e até mesmo de... Ourinhos. E ourinhos com crianças com T21, que hoje em dia a gente não se usa mais o termo Síndrome de Down, e sim da T21 que diz da trissomia do cromossomo 21, que é a alteração genética, né, na verdade, que acomete a criança ao nascimento. Tá certo. Mas deixa eu falar rapidinho com a Érica, porque como a Miriam já disse, foi um sucesso, ou seja, pra tudo ser um sucesso, precisa além da vontade de vocês sempre de parceiros, pra ainda também ficar aquela vontade de ano que vem vai ter mais, não é isso? Boa tarde. Boa tarde. Com certeza. Esse foi o primeiro piquenique e nós pretendemos fazer todos os anos, né, esse foi só o início. E também pra trazer uma conscientização, né, que no dia 21 de março é comemorada, como a Miriam já falou, o Dia Internacional da Síndrome de Down. E aí a frase desse ano, da campanha, é conosco, não por nós, que é um convite pras pessoas olharem de uma maneira diferente, pra fazer uma abordagem diferenciada das deficiências. Bom, e tiveram muitos apoiadores aqui, inclusive vou mostrar pra vocês aí, ó, conosco, não por nós. Síndrome de Down, mas já corrigindo, como disse a Miriam, é o T21, e tem parceiros, claro, Chiquinho Sorvetes, tem também a Márcia Modas, tem o Bifê Marlene Festas, a Sumirier, tem a Paula Porto Decorações, a Constru Marques, o supermercado Frei Galvão e também o pessoal lá do Bolicia, além da Prefeitura Municipal, a Secretaria do Meio Ambiente. Ó, eu quero parabenizar, vocês estão vendo aí, teve tortada na cara, a criançada brincou, se divertiu e o melhor de tudo, mostrou que todo mundo, como, aliás, a gente não precisava nem falar isso, né, mas ainda precisamos, todo mundo precisa tratar todo mundo como igual, afinal de contas, somos todos iguais, não é isso? Dentro de cada diferença, diversidade de cada um, e lembrar que todos nós somos capazes, eles não são coitados, não precisam fazer nada por eles, apesar de que alguns têm algumas limitações, e síndrome de Down, a T21 não existem graus, e sim, o que nós podemos oferecer de terapias e capacitação, porque eles podem tudo, o que eles quiserem ser, eles podem ser. Tá certo, obrigado, obrigado e parabéns pra vocês, viu, Eric? Obrigada. Obrigado e parabéns. Ó, ano que vem, conte com a gente, a gente vai estar aqui comendo, tomando tortada na cara e tudo mais, aliás, eu peço desculpas, era pra gente estar fazendo essa live conjunta pra vocês, um pouquinho mais cedo, mas devido ao show de hoje, quem atrasou dessa vez foi a gente, mas vocês estão vendo aí como foi legal, e ano que vem vai ser mais legal ainda. achou interessante, quer se tornar parceiro, voluntário, tem alguém na família com T21, pode mandar mensagem pra gente, que a gente passa o contato, porque é uma frase minha de vida, a união não faz só açúcar, mas também dá força pra gente, não é isso? Posso fazer um agradecimento em especial a minha amiga Erika, que é a mãe do Matias, que se não fosse ela, que esse sempre foi um sonho meu, e que ela plantou a sementinha essa semana, e eu abracei a causa e juntas, nós corremos atrás e nasceu esse lindo evento, gratidão por tudo. Eu que tenho que agradecer a parceria, e o evento só se tornou possível, porque todo mundo colaborou, né? Muito obrigada, muito obrigada mesmo, tá? Tá vendo só que lindo, é com essa imagem que a gente se despede de você falando, viu? Ninguém precisa de caridade, não, a gente só precisa de respeito. Boa tarde, a gente se encontra. As oportunidades que a vida nos dá, nós permitem ter o que quisermos. Alguns dos meus amigos são habilidosos com a bola, outros preferem correr, saltar, nadar e se destacam nesses esportes. Alguns amam a cozinha e fazem a tese na culinária. Podemos lhe escrever e resolver problemas. Talvez, pelo nosso amor triplicado, eu e quase todos os meus amigos envolvidos com a música, essas sepilidades que as notas musicais revelam estão presentes na nossa vida. Tacos amam dançar, outros tocam. As vezes, estamos animados para ir à escola, as vezes cansados, como todos. Temos uma agenda lotada, pois trazemos das estimulações. Somos iguais por termos um trombosmo a mais. A nossa luta é diária e precisamos que as pessoas fazem as coisas conosco e não por nós. Pra começar, cada coisa em seu lugar e nada cor um dia após o outro Pra que apressar se nem sabe aonde chegar correr em vão se o caminho é longo Quem se soltar da vida vai gostar E a vida vai gostar De volta em dobro E se tropeçar Do chão não vai passar Quem sete vezes cai Levanta oito Julga saber Esquece de aprender Coitado de quem se interessa a pouco E quando chorar